E como eu já falei para vocês, nós até o último jogo do campeonato, nós vamos ajustar alguma coisa, vamos pensar ou analisar que nós temos que ajustar. Ruim seria ser o contrário, não, está tudo certo, aí a gente cai na zona de conforto e nós não caímos na zona de conforto, são jogadores extremamente profissionais, hoje fizemos um jogo espetacular, mas nós sabemos que a gente vai lá, vai organizar, vai ver, vai ver, tem alguma coisa que nós vamos ter, algumas coisas que nós vamos ter que ajustar para o próximo jogo. E assim vai.